DJ Rio do Marley O melhor das cenas O meu cavalo tá famosinho E quando chega chama logo a atenção É corredor, tá bom na pista Quando começam as vaqueirinhas grita Esse é o vaqueiro afamado que gosta de gado Vaqueiro que tem fama de derruba Põe aqui ao rei do braço Esse é o vaqueiro afamado Que gosta de gado Vaqueiro que tem fama de derruba Põe aqui ao rei do braço Eita, piseiro gostoso, menino Dá sucesso dos paredões É a rotina de vaqueiro Eu só pego o gado Minha vida na fazenda Me considera o melhor das vaquejadas Quando eu derrubo o boi Faço o melhor das cenas O meu cavalo é famosinho E quando chega chama logo a atenção É corredor, tá bom na pista Quando começam as vaqueirinhas grita Esse é o vaqueiro afamado que gosta de gado Vaqueiro que tem fama de derruba Põe aqui ao rei do braço Esse é o vaqueiro afamado que gosta de gado Vaqueiro que tem fama de derruba Põe aqui ao rei do braço Esse é o vaqueiro afamado que gosta de gado Vaqueiro que tem fama de derruba Põe aqui ao rei do braço Esse é o vaqueiro afamado que gosta de gado Vaqueiro que tem fama de derruba Põe aqui ao rei do braço Esse é o vaqueiro afamado que gosta de gado Pensando no dia que eu te conheci Você foi a pior pessoa que me fez chorar Que me fez sofrer Eu era um pobre coitado Me iludiu e maltratou meu coração Agora estou aqui na solidão Mesmo sem saber aonde eu errei Eu já dei um basta Vou sair e me divertir Vou beber, namorar Hoje vou convidar Meus amigos pra curtir Vambora prontar Vem cair na farra Hoje estou de folga Eu vou tomar todas Hoje eu vou Vambora prontar Vem cair na farra Hoje estou de folga Eu vou tomar todas Hoje vou fazer zoeira Eu tava aqui sentado Pensando no dia que eu te conheci Você foi a pior pessoa que me fez chorar Que me fez sofrer Eu era um pobre coitado Me iludiu e maltratou meu coração Agora estou aqui na solidão Mesmo sem saber aonde eu errei Eu já dei um basta Vou sair e me divertir Vou beber, namorar Hoje vou convidar Meus amigos pra curtir Vambora prontar Vem cair na farra Hoje estou de folga Eu vou tomar todas Hoje eu vou Vambora prontar Vem cair na farra Hoje estou de folga Eu vou tomar todas Hoje vou fazer zoeira Abração galera que faz Paredinha estourada Paredão fantasminha Associação Moral Eita menino É pra tocar no paredão E se aquele Dom Freitas A pegada mais top do Brasil Vem comigo assim ó Ela é toda linda, bonitinha e gostosinha É a loirinha mais cobiçada da fila Por esses olhos verdes eu me apaixonei Completamente por ti eu me entreguei Ela é toda linda, bonitinha e gostosinha É a loirinha mais cobiçada da fila Por esses olhos verdes eu me apaixonei Completamente por ti eu me entreguei Vou me apegando nos seus beijos Vou tirando o seu batom Amassando os seus cabelos Debaixo do edredom E chama de amor princesa linda Ser seu amado homem da sua vida O nosso amor é como cena de novela Você é mais linda que a minha linda vela Chama de amor princesa linda Seu amado homem da sua vida O nosso amor é como cena de novela Você é mais linda que a minha linda vela Vou me apegando nos seus beijos Vou tirando o seu batom Amassando os seus cabelos Debaixo do edredom Me apegando nos seus beijos Vou tirando o seu batom Amassando os seus cabelos Debaixo do edredom E chama de amor princesa linda Seu amado homem da sua vida O nosso amor é como cena de novela Você é mais linda que a minha linda vela Chama de amor princesa linda Seu amado homem da sua vida O nosso amor é como cena de novela Você é mais linda que a minha linda vela É pra tocar no paredão Abraço a galera que faz carvim, produções e estourado, menino Isso é aquele Tom Freitas A pegada mais top do Brasil Ei, lembrar daquele cara da sala de aula Que vivia chorando poste nas calçadas Era mais linda como a flor do meu jardim Foi você Quem dominou esse meu pobre coração Agora estou no mundo da desilusão Já não aguento tanta ingratidão Quem ama chorar Quem pede perdão perdoa Então vem adorar Não maltrate esse coração Quem nunca sofreu Um dia por amor Não sabe o que é amar Quem nunca viveu Uma história tão linda pra contar E se apaixonar comigo Isso é aquele Tom Freitas A pegada mais top do Brasil Ei, lembrar daquele cara da sala de aula Que vivia chorando poste nas calçadas Era mais linda como a flor do meu jardim Foi você Foi você Quem dominou esse meu pobre coração Agora estou no mundo da desilusão Já não aguento tanta ingratidão Quem ama chorar Quem pede perdão perdoa Então vem agora Não maltrate esse coração Quem nunca sofreu Quem nunca sofreu Um dia por amor Não sabe o que é amar Quem nunca viveu Uma história tão linda pra contar Quem ama chorar Quem pede perdão perdoa Então vem agora Então vem agora Não maltrate esse coração Quem nunca sofreu Um dia por amor Não sabe o que é amar Quem nunca viveu Uma história tão linda pra contar Quem ama chorar Vem se apaixonar comigo Isso aqui é ali tão feitas Essa é mais um sucesso nosso Estou virado Tomando um whisky xandó Com o som do carro Topado com o volume no alto Bebendo toda Só pensando em você Na minha vida Amor só sente carê Estou virado Tomando um whisky xandó Com o som do carro Topado com o volume no alto Bebendo toda Só pensando em você Na minha vida Amor só sente querer É noite e dia Tô muito descontrolado Com as minas do meu lado E eu só penso Ando em você No desespero No meio do desmatelo Cachaça com muito gelo Mas só quero amar você Estou no bar bebendo Som do carro ligado Agora estou sofrendo Tô apaixonado Deus quem te mandou pra mim Que te fez perfeita assim Estou no bar bebendo Som do carro ligado Agora estou sofrendo Tô apaixonado Deus quem te mandou pra mim Que te fez perfeita assim É noite e dia Tô muito descontrolado Com as minas do meu lado E eu só pensando em você No desespero No meio do desmatelo Cachaça com muito gelo Mas só quero amar você Estou no bar bebendo Som do carro ligado Agora estou sofrendo Tô apaixonado Deus quem te mandou pra mim Que te fez perfeita assim Estou no bar bebendo Som do carro ligado Agora estou sofrendo Tô apaixonado Deus quem te mandou pra mim Que te fez perfeita assim Que te fez perfeita assim Vem se apaixonar comigo Isso é que era então Freitas Só quem sabe Canta comigo assim Sozinho no meu quarto Tava esperando você chegar E saia do meu quarto Pra cozinha Até na sala E você não aparecia Já não suporto mais Esse desprezo Que vem do seu coração Não vou viver de aparência Não vou viver de aparência Não aguento essa sofrência Vou sair da solidão Vou procurar o amor Pra me amar de verdade Vou viver a minha vida Sem ninguém pra me usar Não vou ficar Esperando pra você voltar Pois eu já estou de partida E pra nunca mais voltar Sozinho no meu quarto Tava esperando você chegar E saia do meu quarto Pra cozinha Até na sala E você não aparecia Já não suporto mais Esse desprezo Que vem do seu coração Não vou viver de aparência Não aguento essa sofrência Vou sair da solidão Vou procurar o amor Pra me amar de verdade Vou viver de verdade Vou viver a minha vida Sem ninguém pra me usar Não vou ficar Esperando pra você voltar Pois eu já estou de partida E pra nunca mais voltar Eita coração menino Isso aqui é Litor Freitas A pega da mais top do Brasil